Os 30 animais que você nunca deve tocar! No reino animal existem criaturas que possuem uma reputação temível e representam perigos potenciais para os seres humanos. Desde predadores ferozes até insetos venenosos, a natureza abriga uma variedade de animais que exigem cautela e respeito. E nessa lista eu vou te mostrar 30 animais extremamente perigosos, classificados de acordo com seu nível de periculosidade. E através dessa jornada exploraremos desde os gigantes da savana até as criaturas escondidas nos recifes de coral, conhecendo suas características e os riscos que elas podem apresentar para a nossa segurança. Embora seja importante lembrar que esses animais desempenham papéis cruciais nos ecossistemas, é vital estar ciente de suas ameaças potenciais ao interagir com eles. E se você ama muito os animais e adora o meu canal, já se inscreve aqui e também já comenta com algum desses emojis. nos comentários. Então já pega a pipoca e o suco que você vai ver agora. Os 30 animais que você nunca deve tocar. Elefante africano. Os elefantes africanos são animais imensos e territorialistas, responsáveis por muitas fatalidades anuais. Suas enormes presas e força física representam um perigo significativo para os seres humanos. Vamos dar uma olhada nesses animais. Leão, conhecidos como os reis da selva. Os leões são predadores poderosos e potencialmente perigosos para os seres humanos. Se ameaçados ou acuados, podem atacar com ferocidade. Dá uma olhada nos leões. Crocodilo de água salgada. Considerado um dos maiores répteis do mundo, o crocodilo de água salgada é extremamente perigoso. Com sua poderosa mandíbula e habilidades aquáticas, é capaz de emboscar suas presas e representar uma ameaça para os humanos próximos à água. Dá uma olhada nos crocodilos. Leopardo Apesar de sua beleza, os leopardos podem ser agressivos e atacar se se sentirem ameaçados. São animais ágeis e caçadores, habilidosos. Dá uma olhada nos leopardos como eles são. Tubarão branco Conhecidos como um dos predadores mais temidos dos oceanos. Os tubarões brancos têm mandíbulas poderosas e são capazes de infligir ferimentos graves ou até fatais em seres humanos. Olha só, o tubarão branco. Escorpião Imperador Um dos maiores escorpiões do mundo. O Escorpião Imperador possui uma picada venenosa que pode causar dor intensa e ações graves em pessoas sensíveis. Olha só, o escorpião. Polvo de Anéis Azuis Embora pequeno, o polvo de anéis azuis é considerado um dos animais mais venenosos do mundo. A sua mordida pode liberar toxinas muito poderosas, capazes de causar paralisia e até mesmo a morte. Dá uma olhada nesse animal. Serpente Marinha Serpente Marinha Peixes Agressiva Quando Ameaçadas Dá uma olhada nessa criatura Peixe Pedra Azul Um dos peixes mais venenosos do mundo. O peixe pedra azul possui espinhas cobertas de toxinas letais. Quando pisado, inadvertidamente pode causar lesões graves e até mesmo a morte. Olha esse peixe. Cobra Coral Reconhecida por suas cores vibrantes. A cobra coral é venenosa e sua mordida pode ser fatal para nós, seres humanos. É importante evitar o contato com essa espécie. Dá uma olhada para você ver. Vespa do Mar Uma espécie de água viva com tentáculos extremamente venenosos. A vespa do mar pode causar dor intensa e reações alérgicas graves em pessoas que entram em contato com ela. Dá uma olhada. Vespa do Mar Tarântula Embora muitas vezes temidas, as tarântulas não são normalmente fatais para nós, os seres humanos. No entanto, possuem veneno e suas mordidas podem causar dor e reações alérgicas em algumas pessoas. Dá uma olhada na tarântula, como ela é. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Tchau. Peixe-pedra Camuflado e com espinhas venenosas, o peixe-pedra pode causar lesões dolorosas se pisado acidentalmente. Seu veneno pode levar a complicações graves, mas claramente é fatal para os seres humanos. Olha só como esse peixe é diferente. Escorpião Existem várias espécies de escorpiões venenosas e suas picadas podem ser dolorosas e desencadear reações alérgicas. Embora algumas espécies sejam perigosas, a maioria das picadas não é letal para os seres humanos. Mas dá uma olhada. No escorpião, vencer ele não dá medo. Com todo mundo. Caracol Cone Esse pequeno molusco marinho possui um veneno altamente potente e pode ser fatal para os seres humanos. Seu aspecto atraente e concha colorida escondem a ameaça que ele representa. Dá uma olhada no Caracol do Cone. Música Música Água-viva Algumas espécies de água-viva possuem tentáculos cobertos de células urticantes Que liberam veneno ao entrar em contato com a pele Seu veneno pode causar dor intensa e reações alérgicas bem graves Agora dá só uma olhada nesse animal Aranha-marrom Encontradas em várias regiões do mundo A aranha-marrom possui uma mordida venenosa Que pode causar necrose nos tecidos ao redor da área afetada Embora raramente seja fatal, seus efeitos podem ser bem graves Agora dá só uma olhada nesse animal Música Música Leão Marinho Apesar de sua aparência fofa, os leões marinhos são animais selvagens E podem ser agressivos se eles se sentirem ameaçados As suas mordidas poderosas podem causar lesões graves E você tem que ver esse animal, dá uma olhada Piranha Conhecidas por sua natureza predatória e seus dentes afiados As piranhas podem morder e causar danos aos seres humanos No entanto, os ataques a seres humanos são bem raros E geralmente ocorrem em situações específicas Dá uma olhada nas piranhas Apesar de sua vida Vespa Vespas podem ser agressivas e suas picadas são bem dolorosas Embora possam ser perigosas para pessoas alérgicas Em geral, uma picada de vespa não representa uma ameaça significativa à vida humana Mas imagina um ataque de um grupo de vespas Pode causar uma dor Ou dores inacreditáveis Dá uma olhada nesse inseto Ou dores inacreditáveis Ou dores inacreditáveis Escorpião amarelo Encontrado em regiões tropicais, o escorpião amarelo possui um veneno potente Que pode causar dor intensa e complicações graves em seres humanos Dá uma olhada nesse animal, como ele é Centopeia, gigante Com seu corpo longo e numerosas pernas A centopeia é gigante, possui uma picada venenosa Que pode causar dor extrema e reações alérgicas Dá uma olhada nessa centopeia A centopeia é gigante Hipopótamo Apesar de sua aparência bem desajeitada, os hipopótamos são considerados um dos animais mais perigosos da África Com dentes afiados e grande tamanho Podem atacar com agressividade e se sentirem ameaçados E são animais extremamente territoriais Dá uma olhada no hipopótamo Apesar de sua aparência bem desajeitada, os hipopótamos são considerados um dos animais mais perigosos da África Caranguejo Caranguejo vionista Conhecida por sua forma peculiar de carapaça Esse caranguejo possui uma picada venenosa Que pode causar danos significativos aos tecidos E também reações alérgicas aos seres humanos Dá uma olhada nesse caranguejo Apesar de sua aparência bem desajeitada, os hipopótamos são considerados um dos animais mais perigosos da África Lobo Os lobos são predadores poderosos Conhecidos por sua natureza territorial e por caçarem em grupos Embora ataques a humanos sejam bem raros É importante ter cautela em áreas onde esses animais estão presentes Dá uma olhada Vespa de cauda longa Encontrada em diversas regiões, a vespa de cauda longa possui um ferrão venenoso Capaz de causar dor intensa e reações alérgicas graves Dá uma olhada Vespa de cauda longa possui um ferrão Tubarão Tigre Combinando tamanho e agressividade Um tubarão tigre é considerado uma das espécies de tubarão mais perigosas para os seres humanos Seus ataques podem ser fatais Dá uma olhada nesse tubarão Serpente cascavel As serpentes cascavel possuem um chocalho característico na ponta da sua cauda E são conhecidas por suas mordidas extremamente venenosas Seu veneno pode causar danos aos tecidos e sintomas extremamente graves Agora dá uma olhada nessa serpente Escorpião negro Encontrado em algumas partes da África e também da Ásia O escorpião negro possui uma pecada venenosa Que pode ser dolorosa e desencadear reações alérgicas Em nós, seres humanos Dá uma olhada nesse escorpião Abelha africana Também conhecida como abelha assassina Abelha africana é altamente agressiva E pode atacar em grande número Quando se sente ameaçada Suas picadas são extremamente dolorosas E podem ser fatais para pessoas alérgicas Dá uma olhada nessa abelha Em conclusão, é importante lembrar que o perigo representado por esses animais Pode variar dependendo de fatores Como tamanho, veneno, comportamento e contexto Ao interagir com a natureza É essencial respeitar e entender os animais ao nosso redor Mantendo a distância adequada Para garantir a nossa segurança pessoal E também preservação da vida desses animais E se você ama muitos animais E adora o meu canal Já clica no link do comentário fixado Para se tornar membro Porque você vai ganhar o selo de verificado do Clube dos Rápidos Do lado do seu nome Também todos os emojis exclusivos E vai me ajudar para que esse canal cresça cada vez mais rápido E também, já comenta com algum desses emojis Nos comentários E não se esquece Fica de olho aqui sempre no meu canal Para mais vídeos Como esses